De nada Obrigado Tchau, tchau Vai, Amanda, não para, Amanda Conecta o interno, Mauro Mauro Vai, Su Vai, Su Vai, Carota Vamos, Cíntia Vamos, Cíntia Mauro Vamos, Cíntia 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 Arruma, Ju Arruma, Ju Agora, Mão Agora, Mão Vamos, Cíntia Vamos, Cíntia Pura, Pura, Pura Pura, Pura Pura, Pura Pura Obrigado, 17, 49, são 9 e festas, de novo, 10, são 10, eu preciso ir mais. Boa, são 10, no final essa é a tração de 5. Boa, boa. Boa, boa, boa! Isso aqui, o que, o que? Na hora de sair de lateral, é isso que a trilha está, o que? Vamo lá! Eu nem sabia. Eu não tinha caixão, eu não tinha caixão! Ah, menina! Eu não tinha caixão! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Máquinas de Zérvio Cássia lá no Rio de Janeiro. Final, tá com simbola? Tá com simbola, 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 tá com simbola, tá com simbola, tá com simbola. 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 Tá com simbola.